Então o nosso grupo tem professoras de Físico-Química maioritariamente, mas também de Informática e Biologia e Geologia. E tentando harmonizar aqui estas ferramentas todas, das diferentes disciplinas, pensámos que seria engraçado pegar, conforme as turmas, não é? Mas pegar numa turma e fazer um safário fotográfico pela escola e aqui partilhamos a questão-problema com a Filomena do Será que a nossa escola está doente? Iamos à procura dos sintomas da doença da nossa escola. No Explore os alunos trabalhariam as suas fotografias, as situações que tinham ou não identificado, tentariam perceber se de facto essas situações denunciavam algum tipo de problema, algum tipo de doença e no Explore iriam tentar então construir sugestões que tornassem a escola menos doente e mais eficiente do ponto de vista energético. A ideia seria apresentar a proposta ao senhor diretor, portanto fazer algum tipo de documento a ser apresentado ao diretor da escola para propor as alterações que fossem possíveis. Isto tudo com alunos de sétimo ano, porque encontramos no sétimo ano, na Biologia, a questão da geologia e dos materiais que são utilizados pelos humanos extraídos do ambiente. As colegas de fisico-química têm a questão toda da energia, transferências energéticas e eficiência energética e os materiais. E a informática ia dar um suporte muito bom na organização dos dados, na organização da apresentação dos conteúdos, tudo por aí fora. O Xtend, se formos muito ambiciosos, pode ser que a carta dos alunos consiga ter sugestões para todas as escolas do país, para partilharem com os outros colegas todos. Portanto, mais ou menos, ficaram as ideias no ar. Achámos que o envolvimento é muito mais fácil se a questão lhes for próxima, portanto não trabalhar edifícios mais longe, nem questões mais globais, mas trabalhar a escola. E sempre se será que a nossa escola, será que aqui o nosso espaço tem problemas. Foi isso. Foi? Perdi alguma coisa? Não. Ok.